Marcela Esteca Van de Kouk iniciou sua carreira profissional no escritório franco-brasileiro Tripec Architecture. Atuou também no estúdio Arthur Casas, referência da arquitetura contemporânea brasileira, onde absorveu o primor pelo acabamento e o cuidado com cada detalhe. Em busca de conhecimento sobre a organização de um escritório, passou a integrar a equipe da Fernanda Marques Arquitetos Associados, onde desenvolveu projetos junto a grandes construtoras. Em 2013, foi vencedora do Prêmio Novos Talentos do Design da revista Casa Vogue pelo seu projeto de mobiliário desenvolvido junto a Artefato. Foi convidada pela Missoni Home para desenvolver os projetos especiais da tecelagem italiana no Brasil.